Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Já são quase 5 horas da tarde, a gente está indo agora no supermercado A gente vai fazer umas comprinhas Pra quem não sabe aí, quem está chegando aqui agora no canal Eu faço compras toda semana, às vezes a cada 10 dias E eu ainda tenho bastante coisa em casa, mas assim, feijão Sempre falta uma coisinha ou outra E aí é mais assim uma reposição E eu não quero comprar muita coisa de verdura nem de legumes Porque eu quero deixar pra ir à feira no domingo Porque eu consigo comprar legumes cortados, sabe? Na feira a gente tem mais essa facilidade Então eu vou levar vocês lá comigo, bora lá! Vamos no Atacadão, que fica pertinho daqui de casa Esse Atacadão, ele fica aí na Avenida dos Estados E é muito bom, eu gosto sempre Tem alguma novidade, alguma promoção E eu sempre estou indo nele Eu gosto bastante Então vamos lá, vamos começar Eu sempre vou por os setores de bebida E vou andando por cada corredor Vou levar esse suco da Ovale E ele vem de um litro E o preço dele é igual ao outro Que eu tenho o hábito de levar Que é de garrafa E uma super novidade que apareceu aqui no Atacadão Foi o Alce Pra quem não sabe, não conhece essa marca Ela é americana E aqui no Brasil parece que eles compraram a patente E eles estão fazendo agora também Só que assim Esse brasileiro, né? Essa fórmula que eles conseguiram pegar aqui no Brasil Ela não presta, gente Eu já usei E a melhor mesmo é comprada lá nos Estados Unidos Agora a gente vai aí pra esse setor maravilhoso Que é de produtos de limpeza Eu não tenho muita coisa pra repor Mas o lisoforme ele já acabou Porque essa época de chuva Eu tenho usado bastante nas roupas E uma coisa eu queria falar pra vocês Olha, esse downer tá R$18,90 Aí eu achei esse IP Que tem um cheirinho bom por R$9,48 Olha a conta que eu vou fazer Se eu levar um litro desse Tá? Desse IP E levar esse pequenininho Que vem 500ml Vai dar um litro e meio Vai dar mais ou menos O preço do downer Os R$2,00 e pouquinho a mais Então esses R$2,00 eu preferi pagar a mais E acabei levando o downer Então percebendo a conta Que a gente tem que fazer Eu pago R$2,00 pela marca E por ser bem melhor Esse é... Eu acabei de mostrar aí pra vocês O desinfetante de casa Eu não vou comprar Porque eu tenho a Jax E esse UAU Blindex Box Ele é muito bom Pra aquela limpeza diária Não faz milagre Viu, gente? Agora eu tô precisando Comprar sabão líquido E eu estava querendo O refil do Ariel Porque Eu já tenho o potinho Grande do Ariel Então Eu tô pensando em levar 3 Por R$7,50 Sem ser o refil Dá R$28,90 2 litros E esse refil Vem 700ml Então vai dar mais ou menos Uns R$3,00 De economia E aí eu acho que vale a pena Porque eu já tenho o potinho Aqui em casa Eu não joguei fora Isso aí é uma dica, gente Não jogue fora E invista no refil É... Vou comprar feijão R$7,60 Gente É... Eu já vi muita gente falar Que esse feijão Pantera É muito bom Mas olha o preço R$9,30 Vou ficar mesmo Com Camil Bom Agora eu queria dar uma dica Pra vocês Do creme de leite Que muitas de vocês Me perguntam Val, por que você não gosta De creme de leite De caixinha Por isso Se vocês olharem aí Os ingredientes É... Do... Do creme de leite De latinha Tem pouquíssimos ingredientes Né? O de latinha Eu costumo dizer Que ele é muito mais saudável Do que o de caixinha Porque eu vou explicar Olha aqui Vou pegar agora esse de caixinha E vou mostrar aqui pra vocês Olha os ingredientes que tem Um monte de tranqueira Só Soda É... Um monte de tranqueira Que a gente não precisa, né? Então Só mesmo uma questão De qualidade de vida Eu prefiro pagar um pouquinho mais E levar o de latinha Uma outra coisa também Gente Uma dica Que assim É muito difícil eu achar E sempre que eu acho É o legume cozido no vapor No caso Esse milho Milho ou vapor? Ele é cozido no vapor Então Eu sempre opto Por esse Tipo de Processamento De alimento Agora eu vou levar aí Por 8,19 Tem Meio quilo de De azeitona E aí o carrinho Já tá se enchendo Já tô colocando assim Bastante coisa Começando a encher o carrinho E Agora eu vou pra partes Assim De gelados De laticínio Bom Eu amo esse leite fermentado O lindo também gosta E o da Vigor Eu gosto Porque ele não é muito doce Sabe? Meu marido Ele sempre gosta De uma outra marca Que acaba sendo mais barata Mas eu acho ele tão doce Eu acabo não gostando E aí eu vou levar esse Da Vigor Essa tá vazia Tá vazia por dentro É Bom do L Gente queria fazer uma correção É a avenida É a avenida do estado Eu acabei colocando aí No plural Mas não é Viu? Então feita a correção Agora a gente tá indo embora Pra casa E eu gosto de colocar assim Tudo nessas caixinhas Tá vendo? E aí eu vou setorizando Que for gelado E agora eu tava percebendo O lindo falou Vai cair muita chuva Gente E olha só A quantidade De chuva Que vem por aí Nossa Dá até medo Vou correndo pra casa Bom chegamos em casa E agora a gente Vou começar a mostrar Pra vocês O que eu comprei Assim De geladeira Que aí eu já mostro Gravo pra vocês E vou guardando Esse filé de peito É Eu comprei Paguei R$9,80 Comprei também Sabe o que gente? É sobrecoxa Eu adoro fazer sobrecoxa Com É creme de De milho Creme de cebola Fica super gostoso E paguei R$9,98 Também Ah não A sobrecoxa Tá R$6,98 Achei barato E aí eu comprei Dois quilos O peito de frango Que tava R$9,98 Essas coxinhas Também É Eu comprei Por R$9,70 Um quilo Eu também adoro Essas coxinhas De frango Porque É Dá pra fazer Na airfryer Contra filé Que eu paguei R$29,00 R$26,20 Eu tô com uma vontade De comer assim Contra filé Sabe? E é muito tempo Que eu não como carne E comprei também É Esse 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 suco Prates Foi R$18,20 Achei ele super barato E outra coisa também Gente Que eu tinha esquecido De mostrar pra vocês É esse leite fermentado Que foi R$6,10 Não foi Tão caro assim Uma outra dica Que eu gosto muito Gente É todos os produtos De geladeira Que eu vou colocar Na geladeira Eu sempre passo água E lavo Deixo assim Bastante na água Corrente Pra depois guardar Agora a gente Vai falar um pouquinho Sobre Os produtos De limpeza Eu já guardei Os produtos Os outros produtos De geladeira Agora a gente Vai falar um pouquinho Sobre Esse downy Que foi R$18,00 Tava R$18,90 O amaciante E valeu a pena Gente Eu paguei R$2,00 a mais Mas valeu super a pena E agora o Lava roupa Ariel Tava R$7,50 E aí eu acabei Comprando Três unidades E ainda tive Um desconto De R$0,70 Eu vou colocar Depois no refil E assim Eu consegui Uma economia Bem boa Fiquei feliz Na vida Bom Agora Esse Sabonete Protex Sempre que eu viajo Eu gosto De levar E tava R$9,80 Ele é um pouquinho Caro Gente E esse Limpa Box R$6,15 Ele não faz milagre Viu gente Mas pra aquela Limpeza diária No box Vale super a pena Ele fica assim Bem limpinho Com cheirinho De De limpeza E esse Meu Lisoforme Paguei R$5,80 Eu tenho usado Muito Porque ele olha Germicida Bactericida E fungicida Eu uso Na lavagem Da roupa Eu uso Pra passar No chão No chão Enfim Tem várias utilidades E agora E agora Esse Colgate Que tava R$13,80 Eu também Não fico Sem Sem Esse Enxaguante Bucal Nem eu E o lindo A gente gosta Bastante Bom Agora eu vou dar Uma organizada Nesses produtos De limpeza Vou guardar E vamos ao que interessa Agora a gente vai Para as comprinhas Assim O bruto Eu comprei Olha Limão E paguei R$1,21 No limão Super baratinho Né gente Esse Limão Haiti Comprei também Ai gente Maracujá Eu tô numa fase Muito maracujina R$7,34 O maracujá No atacadão Tá bem barato Eu vi no Rodia Que é um outro Supermercado aqui Por R$9,90 Achei muito caro E ai eu nunca compro Eu sempre compro Quando eu vou No atacadão Comprei banana Por R$5,75 Bom Agora eu vou mostrar O que interessa São essas comprinhas Ai Eu comprei Agora Esse pão integral Ele é bem macio Gente Ele é muito gostoso Tem um precinho Muito bom Eu paguei R$4,55 O preço dele É um preço Assim Bem legal E esse pão De milho Que é um pão Que eu adoro Paguei R$6,30 Eu adoro Sou apaixonada Por esse pão Eu sempre compro Aqui em casa E eu gosto Dessa marca Da Panko O leite condensado Eu paguei R$3,99 Então eu peguei Essa promoção E aí eu peguei Duas latinhas Um creme de leite Por R$4,48 Expliquei pra vocês Por que que eu só gosto De usar o creme de leite De latinha Né E esse milho Da Bonduelle Acho que é assim Que se fala Ele é cozido no vapor Também comprei Duas latinhas E essa bebida Foi R$20,00 e pouco Eu não sei nem Que tipo de bebida É essa Não conheço Paguei R$6,80 Nesse Molho de tomate Aqui o leitininho Foi R$4,15 Gente Aquela promoção Acabou Eu comprava Por R$3,69 Agora ele aumentou Bastante Foi pra R$4,15 Essa bebida Foi R$6,98 E o Del Valle De garrafa Eu paguei R$8,90 R$2,39 Foi essa tônica Eu gosto muito De deixar uma água tônica Aqui em casa Também é uma coisa Que não pode faltar Eu sempre compro E deixo assim Por aqui Bom A azeitona Gente Eu comprei essa azeitona Pra experimentar Não conheço muito Essa marca Mas foi R$9,98 E esse queijo ralado Que foi Deixa eu ver aqui R$7,34 O queijo ralado Não minto gente Desculpa Não foi R$7,34 Foi R$6,90 O queijo ralado E aí A sopa Que é um creme de cebola Também Paguei R$4,55 Bom gente Essas foram aí As minhas comprinhas E claro Vou dizer pra vocês Nós gastamos R$287,10 Tivemos um desconto De R$4,97 Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não deixa de avaliar Esse vídeo Clicando no gostei Pra mim E é isso gente Até A próxima comprinha Até o próximo vídeo Um bom final de semana Pra vocês Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau